E aí pessoal, beleza? Chegou a hora do mais esperado, o sorteio da mini bateria aí pra ver quem vai ser o ganhador. Já era pra mim ter feito, pessoal, que já passou de 100, graças a Deus, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a cada um de vocês que tem dado o seu apoio pra esse canal estar desenvolvendo e já estamos com 106 inscritos, pessoal. Então aqui, ó, estou na frente do computador e vou mostrar pra vocês aí a realização do sorteio que um de vocês vai ser o ganhador da mini bateria. Você que deixou o seu comentário lá no vídeo Pescaria no Território da Onça, você vai participar do sorteio. Ok, pessoal? Vamos para o sorteio. Bom, pessoal, aqui estou na frente do computador pra estar realizando aí pra vocês o sorteio da mini bateria feita de latinha. Vou entrar aqui, ó, na internet pra vocês verem, pessoal, que não somos nós que sorteamos, é o próprio YouTube. Vou entrar aqui, ó, YouTube. Novamente, YouTube. Abrindo essa página, eu venho aqui, ó, meu canal. Aqui vai estar selecionado os vídeos. Então, pessoal, esse vídeo específico Pescaria no Território da Onça. Foi o que eu já deixei quando estava em 90 inscritos. Eu deixei o comentário aí pra vocês, deixei um vídeo explicando que seria esse vídeo que iria para o sorteio. Então, você que deixou o seu comentário nesse vídeo, boa sorte pra você. Hoje, vou abrir outra guia, aonde eu vou estar colando aqui o link do sorteio, pessoal. Vou abrir aqui a biblioteca, arquivos, abrir. Aqui embaixo está, ó, link para sorteio do YouTube. Ou seja, é o YouTube, é quem vai fazer o sorteio. Então, aqui eu vou copiar esse link e vou colar ele aqui, ó, link para sorteio do YouTube. E está aqui, ó, sorteio YouTube grátis. Eu vou entrar aqui e ele abriu essa página, pessoal, ó, YouTube, é, sorteio no YouTube, está vendo? Então, não sou eu que escolho. Aqui, pessoal, ó, está escrito, ó, digite uma URL de vídeo do YouTube, ou seja, o link do vídeo. Então, eu vou voltar lá no meu canal, vou abrir o vídeo que eu falei pra vocês que ia ser usado para o sorteio. Pronto, aqui abriu o vídeo, ó. Vou dar um pause nele, que não precisa. Vou pegar aqui em cima, pessoal, ó. O link do vídeo, ou seja, a URL que pediu lá, ó. Vou copiar o link. Esse link, pessoal, é desse vídeo aqui, ó. Ok? Vou voltar lá para o sorteio e vou copiar ela aqui, ó. Pronto, aqui está o link do vídeo que vai para o sorteio. Aqui está a tecla iniciar. Quando eu clicar nessa tecla, pessoal, o próprio YouTube vai fazer o carregamento, o download de todos os comentários que vocês fizeram no vídeo Pescaria no Território da Onça. Vou dar um clique, iniciar, carregando os comentários, pronto. Aqui está todos os comentários, pessoal, ó. Todos os comentários de vocês estão aqui. Esses comentários é o que vai para o sorteio. Opção. Nas opções, pessoal, está aqui, ó. Vencedores. Um de vocês vai ser o ganhador. Ok? E lembrando, vai ficar um suplente. Esse suplente, ou seja, eu vou fazer o sorteio. O nome de quem sair, vai ter um prazo de 10 dias. Aí está mandando o endereço. Se não aparecer, nós realizamos outro sorteio. E aqui, pessoal, tem uma contagem regressiva de 5 segundos. Quando eu confirmar aqui, o YouTube vai estar dando uma contagem regressiva de 5 segundos e vai escolher um comentário entre todos os comentários do vídeo. E esse é o ganhador do sorteio. Ok, pessoal? Então, vou clicar aqui. Boa sorte a todos. Vamos ver quem é o ganhador. Então, vamos lá, pessoal, ó. Vamos lá. Começar o sorteio. 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor, pessoal, ó. Jaque Aventureira. É a vencedora do sorteio da mini bateria. Parabéns, minha amiga Jaque. Você é a ganhadora da mini bateria feita com latinha. Do canal Marcelo Silva Pesca. Então, está aí, pessoal, ó. Como vocês acompanharam, não sou eu quem realiza o sorteio. É o próprio YouTube. E a vencedora está aí para vocês verem, ó. Ok, pessoal? Então, pessoal, como vocês acompanharam aí, o sorteio da mini bateria, teve a vencedora, nossa amiga Jaque Aventureira. Meus parabéns, Jaque. Que Deus abençoe. Eu espero que os inscritos aí, os que deixaram os comentários, não fiquem aborrecidos, porque sorteia a si mesmo, tem que ter um ganhador. Mas, em breve, teremos mais sorteio, pessoal. Então, eu agradeço a todos vocês que deixaram aí os comentários de vocês aí no vídeo, no canal da gente. E que tenham acompanhado aí os inscritos, os novos inscritos que estão chegando. E você que não é inscrito, que tem acompanhado o canal da gente, eu convido a você a fazer parte desse canal. Se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, seu like. Eu vejo que tem muitas pessoas, graças a Deus, bastante pessoas, tem visualizado os vídeos da gente. Eu agradeço a Deus e agradeço a você que tem tirado aí o seu tempo para assistir os vídeos da gente aí. Mas só que não deixe os comentários, deixe os comentários que a gente vai estar mandando um abraço para vocês. E com os comentários, como você viu, é o comentário que participa do sorteio. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E o vídeo foi esse aí, o sorteio realizado. Teve aí a ganhadora. E para você, Jaque, aventureira, que é a ganhadora do sorteio, manda para a gente aí e deixa seu comentário nesse vídeo do sorteio. Deixa seu comentário aí, deixando o seu endereço direitinho para a gente estar mandando aí a bateria para você. Eu espero em 10 dias a sua resposta. Ok, minha amiga Jaque? Um abração para você. Parabéns e um abração para todos vocês, inscritos, não inscritos, visualizadores, os que acompanham o canal da gente. Um abração, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não fica triste, pessoal. Vai ter mais sorteio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.